Pra você que está pensando em comprar uma Start 160, hoje eu vou dar 5 ótimos motivos para você comprar ela em vez da Titan e da Fan 160 Fala galera, aqui quem fala é o Christopher, bem-vindos a mais um vídeo, um motovlogzinho noturno aqui com a Start 160 Olha isso, olha esse painel blackout, que lindo, a noite fica linda hein, não dá pra ver a pintura brilhando? Dá não, aqui tá mal iluminado Tô gravando aqui com a GoPro Hero 9 noturno, certo? Porque ela fica muito bonita a noite, mas aqui tá tão escuro, nossa eu tô achando estranho Mas eu acho que a câmera vai dar conta do recado, vocês me dizem o que vocês acharam da qualidade de vídeo Ah, aqui já tá mais bem iluminado, olha o brilho do tanque, que linda né? E o primeiro motivo galera, é que ela é melhor para o dia-a-dia, para o trânsito, como assim incrível, a Start, a Fan, a Titan, a mesma moto, mesmo 160 Tem algumas diferenças, certo? A Start galera, ela é mais leve para o dia-a-dia, ela é uma moto mais ágil do que a Titan e da Fan E ela não tem quase carenagem, não tem aquelas carenagens do tanque, aquelas carenagens do tanque com o tempo, elas ficam batendo aqui, folga É arranha pintura, certo? E também quando você cai, é a primeira coisa que arranha, certo? Na Start, se você cair, o máximo que ela arranha aqui é as pontas do guidão E mais nada, beleza? Como ela é mais leve né? Ela fica ainda mais ágil no trânsito, por exemplo, se você é uma mulher que tá querendo comprar a moto Você é pequenininha, baixinha, normalmente sem força, porque tem mulher que é grandona né? Mas se você for baixinha, pequena até para homem também, você é pequenininho, não tem muita força, mas quer uma motinha para o dia-a-dia, para economizar né? Sair do carro talvez, a Start vai ser a melhor moto, porque ela é muito leve e flexível assim para o dia-a-dia Você coloca ela em qualquer buraco, até quem não tem experiência, consegue andar de boa com ela A minha namorada, por exemplo, quando ela anda na Start, ela se sente muito mais segura do que quando ela pega a Antitã Ela fala assim, ah, o Antitã é muito grande, ela parece uma moto maior, que não sei o que Ah, como assim? É a mesma moto, ela não, mas é diferente, o tanque dessa aqui é menorzinho É, eu me sinto mais seguro e confiante nessa moto, então, não, vai sujar a moto toda Então a Start é uma moto que vai te proporcionar mais segurança, principalmente quando você não é experiente Tá querendo comprar essa 160? É bom começar pela Start, devido a ela ser bem pequenininha, leve e ágil, esse é o primeiro ponto Ah galera, e para você que ainda não está participando da ação da Start 160 Essa moto você pode estar ganhando ela por apenas R$0,29 no pacote promocional, certo? Vou deixar aqui na descrição e fixar nos comentários o link para você participar e como que faz para participar, beleza? Então é isso, não perde essa oportunidade, já vai lá adquirir seus números da sorte O segundo ponto, rapaziada, é sobre peças, galera As peças da Start são bem mais baratas do que as peças da Fan e da Titã Começando aí pelo aro de liga leve Se você empenar um aro daquele de ferro, é bem baratinho para desempenar e para comprar o novo, né? Às vezes quebra, você tem que comprar o novo, então um aro de ferro, além dele ser barato E outra, galera, não sei se vocês sabem, o aro de ferro raiado, ele é mais difícil de empenar Vocês sabiam disso? Porque os raios tornam o aro mais flexível Já o aro de liga leve, não O aro de liga leve, você deixou o pneu baixo, esqueceu de calibrar, passou no buraco Ele amassa, certo? O aro de ferro, não, ele é mais difícil de amassar E quando amassa ou quebra, é bem mais barato do que o de liga leve, beleza? Então nessa questão de peças, as peças da Start são bem mais baratas do que a Fan e da Titã Até porque ela não tem essas carenagens, né? Você quebrar talvez um farol também, ela vai ser um pouco mais barata Mas a diferença é pouca, rapaziada, pouquíssimas de peças A diferença é que a Titã tem muita peça para você quebrar e tem que gastar mais Então sobre a Start 160, mas que também é um diferencial, né? Das 160 todas, é muito fácil de achar peça para essa moto É você achar literalmente em qualquer canto E além, né? De achar fácil em qualquer canto essas peças Você também pode achar ela paralela Original, paralela ruim, paralela boa Você acha de todo jeito, literalmente, né? Então vantagem muito grande da Start 160 É o mercado de peças, né? Que vai ser sempre barato e bem acessível Você não vai ficar com a moto dessa parada Se der problema, você resolve o problema no mesmo dia sem gastar muito, beleza? Terceiro ponto muito importante Que é o valor da Start 160 A Start 160 zero, ousada Ela tem aí uma diferença de R$ 2.000 comparado à Titã Então eu acho a diferença de valor muito grande para quem está comprando, né? Para quem ali está fazendo as contas louco Para comprar uma 160, já chegou no valor da Start Aí fica pensando, será que eu pego a Start? Será que eu pego a Titã? Mas o valor já bateu da Start, então compensa bastante estar pegando ela, certo? Vai sem medo, se você já bateu o valor da Start, pega a Start Que é praticamente a mesma coisa, certo? Compensa demais estar pegando ela Mas se você tem dinheiro folgado, pega a Titã Que ela já vem mais umas coisinhas, né? Tem aquele contagiro no painel, usada de liga leve As carenagem lateral E é isso, não tem muita coisa de diferente, não E é por isso que eu acho que R$ 2.000 de diferença é muito dinheiro Para pouca mudança da Start para a Titã Então o valor da Start é bem mais em conta, certo? Esse daí é o terceiro ponto E o quarto ponto, galera Isso já é característico das 160, certo? Mas a Start vai acabar tendo um pouquinho de diferença Por quê? As 160 são motos muito econômicas Essa minha aqui faz 40 com litros Tem gente que diz que faz... Olha aí, ó O primeiro ponto que eu falei É a mota entra em qualquer lugar Se bem que o sinal abriu e eu me lasquei aqui Ixi, me ferrei Mas é, ó Passa em qualquer lugar, ó É muito ágil no trânsito, certo? Esse é o primeiro ponto, né? Só frisando isso Porque hoje não tem muito trânsito Então a 160, ela é muito econômica E como a Start, ela é mais leve Então ela faz menos força para se movimentar Consequentemente, ela é mais econômica ainda Do que as outras, beleza? Por ser mais leve E o quinto ponto, também relacionado à leveza Das três A Start 160 é a que corre mais Que mais tem velocidade final Justamente porque ela é a mais leve das três Então você vai se admirar Como sempre a Start vai sair na frente do sinal Vai dar o top speed final Porque ela é bem mais leve do que as outras Então são esses os cinco ótimos motivos, né? Para você estar comprando a Start 160 Vou dar mais dois ótimos motivos Para você comprar ela, certo? Só que isso aí é bem pessoal Mas todo mundo fala, né? Primeiro motivo, rapaziada A Start 160 é a melhor pro grau, rapaziada Nossa, que motinha boa pro grau Não sei o que é que ela tem Deve ser, né? Porque ela é bem mais leve e compacta Então ela vira um verdadeiro brinquedinho Pro grau É a queridinha aí de quem está começando a mandar grau, certo? E o último motivo, bônus, galera É que a Start É muito top para fazer projetinho, né? Deixar ela top diferenciada Na minha opinião, a Start montada, né? Com os ar de liga leve Frente da Titan E com esse tanquezinho original dela Fica mais bonita do que a própria Titan Porque fica diferenciada, né? A Titan é sempre do mesmo jeito Só muda a cor Agora a Start no projetinho assim Nossa, fica linda demais Vocês devem ter visto aí, né? Como é que tá a minha Então fica muito linda, rapaziada A Start no projetinho Você montando ela do jeito que você quer Ela fica diferenciada Fica uma 160 realmente diferenciada Das demais Então é isso, rapaziada Esses foram os 5 pontos positivos Da Start 160 Pra você que tá pensando em comprar ela, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima, galera Valeu Fui! Tchau Tchau